Tá vendo, Marcos? Eu até avisei que não era pra você vir com essa porcaria dessa moto. Era pra gente ter vindo de carro, isso sim. Vai dar um de surdo agora, Marcos? Só vai olhar pra minha cara e continuar andando? Você não vai me responder, não? Vianne, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça milagres pra ela pegar? Não, né, Marcos? Não! Ih, pô, deixa de reclamar, mulher! Mas nós é rico, tem carro, tem moto, tem outras motos. Por que você decidiu vir logo com essa porcaria? Vianne, para com isso! Já nós arrumamos um vídeo aí pra dar gasolina a gente, colocar nessa moto pra gente ir embora, deixa de gonia! Mas já parece que você não é pobre andando assim, empurrando a moto. Você reclama demais, mulher! Reclama demais o quê, Marcos? Só tô falando a coisa certa. Era pra você ter vindo de carro mesmo. Vianne, eu não sabia que ia faltar gasolina. Mas eu até avisei, mas eu até avisei, Marcos. Você que não me escutou. Você fala demais, Vianne. Você tá assim porque você tá com vergonha. Vergonha de quê, Vianne? Você sabe muito bem onde eu vim. Para com isso! E você também. Mas até... Mas que você até esqueceu de onde você veio. Então para, Vianne. Vamos? Vai ou não? Vou! Essa porcaria dessa moto! Marcos, tá demorando demais, Marcos! Vai demorar demais pra nós chegar! Já tô cansada! Tá surda agora, Marcos? Se eu tivesse uma linha... Agora é pronto! E uma agulha... Eu ia costurar a boca dela. Marcos, você não tá me escutando, não? Vai dar um de surda agora? Viviane! Calma! Será possível que você vai reclamar a estrada toda? Vamos encontrar alguma pessoa que ajuda a gente? Encontrar quem, Marcos? Nós já andamos comendo todo e não encontrou ninguém. Você acha que nós vai encontrar agora? Marcos! Você vai me deixar aqui falando sozinha? Vamos, Viviane! Marcos! Vamos, Viviane! Eu tô cansada, Marcos! Eu tô cansada! Agora é pronto! Tô falando com o surdo, né? Só pode! Ô, pessoal! Tudo bom? Tudo bom! Tudo bom! Ô, Vandaminha! Viviane, para com isso, Viviane! As pessoas por aí... E daí, Marcos! E daí? Será possível? Ué, me ajuda! Eu não vou te ajudar, não! Você se vira sozinha! Eu até avisei que não era pra vir com essa porcaria! Você veio porque quis! Agora se vira aí sozinho! Mãe reclama de tudo! Mãe reclama de tudo! Tudo, tudo! Mas eu te avisei, Marcos! Eu te avisei que... Eu sabia que acontecia alguma coisa! Eu sabia! Você não acreditou em mim? Resolveu ver com essa porcaria! Agora é pronto! Me deixou falando sozinha! Marcos, nem espera! Marcos, você já me deixou pra trás? Você nem me esperou! Você me deixou lá sozinha! Meu bem! Por que você reclama de tudo, Viviane? Tudo o quê, Marcos? Já tá ficando de noite! Nós tá aqui sozinha no meio da estrada! E daí, Viviane? E se uma hora ia acontecer isso, eu tô bem... A gente não sabia! Mas eu te avisei que era pra vir de carro, né? Eu te avisei! Viviane, eu sabia que o meu primo saiu com essa moto! Então para com isso, Viviane! Poxa! Vê se... Liga aí pra alguma pessoa aí! Nem da área aqui, Marcos! Nem da área! Pronto! Pra ligar pra quem? O que você vai fazer? Vai ficar aí sentado agora? Marcos! Já tá ficando de noite! Vamos embora! A gente sem dinheiro! Telefono da área! Viane! A gente tá muito longe daqui, sabe? Vamos ver se acha alguma casa aí pra gente pedir ajuda! Se não, eu dormi por aqui mesmo, Viviane! Não, Marcos! Eu não vou dormir aqui, não! O que é isso, Viviane? Você já dormiu embaixo da ponta, você lembra? Mas eu não vou dormir aqui, Marcos! Eu não vou! O que é que você vai fazer? Andar! Né? Vamos! Não acredito que eu vou ter que andar mais! Não acredito! Tô cansada já, Marcos! Eu tô cansada! Quem tá cansada é eu! Qual que é que você falou? Lá, não! Lá, não, Lá, não, Viviane! Marcos! Você vai me deixar ficar atrás de novo! Marcos! Vamos simbora! Que moto bonita! Oi, garota! Eu nunca tinha visto, não! Que da mão, garota! Preciso tocar não pra ver! Que isso, Viviane? Calma! Pode tocar sim, moça! Pode não! Viviane, para! O que é que eu tento aqui que você está empurrando lá? Garota! Se nós está empurrando, é porque quebrou, né? Essa moto faltou gasolina e nós está sem dinheiro, sabe? Sério? E ficar muito longe pra cidade? Uhum! Nunca andei por aqui, mas... Meu pai pode ajudar! Seu pai? Seu pai ajudar! Quem é seu pai? Calma, Viviane! Quem é seu pai? É... Ele mora aqui, perto daquela casinha aliás. Quer dizer que o seu pai pode nos ajudar? Sim! Então, bom bem! Graças a Deus! Olha qual casa! Aquela ali? Hum! Aquela casinha ali? Seu pai que mora ali pode ajudar a gente! Naquela casinha! Naquela casinha! Amor, tu lembra quando eu morava na casa dessa? Olha, Marco, eu preciso nem lembrar! Não quero voltar nesse tempo nunca mais! Caramba! Viviane, para com isso! Caramba! O que foi, Marcos? Eu estou mentindo! Você quer voltar pra essa vida? Tanto tempo não vejo essa... Não vejo uma casa dessa! Tá bom, né, garota? Você mora ali, garota? Calma, Viviane! Você mora ali? Moro sim! Meu pai pode ajudar! Seu pai pode ajudar? Hum! Naquela casinha! Seu pai pode ajudar! Garota, você tem quantos anos? Eu? Sim! Tenho aqui, vi! 15 anos! Você é esperta, viu? Caramba! Tá aqui saudada a minha mamãe! Anda, Marcos! Agiliza! Eu nunca tinha visto, não, maldito! Para estar pensando! Nossa! Tira a mão, garota! Que massa! Ela nunca viu, tá vendo? E daí, Marcos? Tá bom, né? Não encosta! Viane, calma, Viane! Menina! Desculpa! Tá! Você é teimosinha, viu? Desculpa, amor! Vamos lá, Viane! Vamos! Quanto tempo que não vejo uma casa dessa mais? Vou deixar com fome? Vou deixar com fome? Sim! Meu prazer é bom! Tá bom! Vamos! Bora! Marcos! Eu acho que foi Deus que colocou essa menina! Por que, Viane? Pode ir na frente, daqui a pouco a gente chega! Vai, menina! Pode ir! Espera a gente ali na frente! O seu pai tá lá esperando, eu acho que é ele! Pode ir! Tá vendo? Não conseguimos! Graças a Deus, Viviane! Agora nós estamos de boa! Você acha mesmo? Que eles podem ajudar a gente? Sim, Viviane! Por quê? Vai que eles queiram roubar a sua moto, Marcos! Viane, tem isso na sua cabeça! Rouba o quê? Viane, o que é isso? Vamos! Vai embora, menina! Eu tô conversando aqui com ele! Olha! Minha bezerra! Tá certo! Vamos? Vamos! Marcos, espera! Você vai comer do bolo que o pai dela fez? Eu vou comer? Sim! Não, Viviane! A gente vamos comer! Bora! A gente não, que eu não vou, não! Mas vamos lá! Tem café também! Meu pai fez! Eu já não vai! Vamos! Vamos! Obrigado, senhor! Consegui! Também não! Vou tomar algum dinheiro pra pagar a gasolina! Eu achei que ele tem! Marcos! Vamos! O que é, Viviane? Eu tenho certeza que eles podem estar tramando com a gente! Tramando? Como assim, Viviane? Para roubar a sua moto, Marcos! Não liga o faro, não! Se a moto tá quebrada, menina! Como que vai ligar? Calma, Viviane! Burrinha você, viu? O que é isso? Vamos! 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 Ah, não, pai! Eu sou o pai esse? Sim! Filhas, quem sou esse? Boa noite! Boa noite! Como é seu nome? É Kitero! Kitero! Meu nome é Dr. Marcos! Pode me chamar de Marcos, viu? Essa aqui é minha esposa, Viviane! Viviane, pode ir! Viviane, você sabe! Viu? É porque, pai, a moto dele quebrou! Quebrou o nome! Precisa de Marcos! Um negócio de gasolina! Marcos, é isso? Eu morava! Aí, o senhor pode ajudar eles com a gasolina que o senhor pegou... Que o senhor comprou da motinha! Aí, dê pra eles! Essa casa é sua? Tá, vou buscar a gasolina! É! É sua? Seu Kitero, essa casa? Marcos, se ele mora aqui, como que a casa não vai ser? É, é minha! Só perguntei, Viviane! O senhor pode ir a casa a gasolina? Que pergunta besta! Seu Kitero! É porque minha moto faltou gasolina, sabe? Ele já sabe! Como assim sabe? Ele já falou pra mim, né? Eu vou pegar a gasolina! Calma aí! Será? Você vai ajudar a gente? Vou! Ele tem a motinha! Sério mesmo? Sério, eu tenho gasolina ali! No bem! Olha! Que maravilha! Sério mesmo, eu sou o que quero! Sério, eu vou buscar pra você sair do prédio! Ele comprou! Caramba! Eu não sei! Por quê? Tá certo! É porque tem a motinha aí, por isso que ele comprou gasolina! Moço, muito obrigado! Caramba! E você mora aqui? Faz tempo que você mora aqui! Tá vendo, Viviane? Estou feliz! Minha casa tão... Essa é a minha casa favorita! E agora vai ser essa daqui, né? Ah, tá fazendo essa aqui? Aham! Mas só que... Deu um imprevisto aí, o dinheiro acabou aí não dá pra comprar mais de dinheiro! É muito gasolina! Você desisteza? Você bota... Pode botar! Pra até chegar na cidade, porque a cidade é longe! Pra você chegar lá, não tem que chegar! Conseguimos! Tá vendo, Viviane? Deus é muito maravilhoso! Por isso que a gente tem que ter um coração bom, Viviane! Espia que pessoa maravilhosa! Obrigado, rapaz! Não tem como agradecer pra vocês! Aquele que essa casa aí... Por que você não termina essa casa? Porque... Acabou o dinheiro! Ah, dinheiro, né? É! Se eu quero! Eu sou o doutor! Doutor Marcos! Lá na cidade de Toncantin! Eu... Eu... Tô em peso, né? Sou um cara muito rico! E... Qualquer dia... Vamos marcar um... Vamos marcar um dia... Pra vocês... Almoçar lá em casa, né amor? O que você acha? O quê? Almoçar lá em casa? Não! Não, Marcos! Eu não quero esse povo lá em casa, não! É isso, Viviane! Para com isso! Não entendo você! De boa! Porque ela vem de pé, né? Ele tá muito cansada! Mas é isso! Come lá? Na tua casa? Sim! Não! Almoçar! Tá! Mas... Viu? Não se preocupe, tá bom? Tá bom, tá certo! Muito obrigado, cara! Tá! Eu nunca imaginei, né? Pode botar a casa lá! Caramba! Obrigado! E... Só que quero! Porque eu tô sem dinheiro, sabe? Mas eu queria ajudar vocês! Tô sem dinheiro, não dá nada aqui! Não, eu não peço, não peço, não peço, não peço, não peço, não! É? Vocês são muito humildes! Depois, vai um com a outra! Faz! Tá bom, segura aí, irmão! Não, não! Segura, eu sei, sem mão! É pra você! Olha, seu que quero! Vocês podem passar o contato de vocês pra mim? O que é o contato? Contato é número! Número do telefone? É! Vocês têm alguma conta? Usam um Pix, alguma coisa assim? Pai, tem esse tá de Pix! Pix? É! Pronto! Passa o número pra mim! Pra quê, Marcos? Vou pegar esse número! Pode pegar lá! Viviana! Eles merecem! Merece o quê? Você vai ver! Um real no máximo, né? Olha, escuta! Mocinha! Oi! Eu já morei na cara dessa, assim, sabe? E eu fico muito feliz! Sério? Mas eu não! Quando eu vejo a cara... Aqui, doutor, tá o número do Pix, que é no CPF e o número do telefone baixo! Tá bom! Qual que eu gostaria de contar com vocês, viu? Beleza! Cara, muito feliz! Muito obrigado, viu? Sua filha é um anjo! Pronto! Tá certo! Obrigado! Olha, não se preocupe não, viu? Deus abençoe vocês, viu? Amém, doutor! E... Vocês têm um coração bom! Parabéns! Obrigada! Outros vão querer alguma coisa? Não! Não precisa, não! Porque minha retatada já, né? E vai pra casa, é melhor! Né? Tá certo! Por que você tá assim? Eu tô agoninhada aqui! Vamos embora! Viviane, sabe que você sempre vai ser essa pessoa arrogante? Pera com isso, Viviane! Vamos embora daqui, Mar! Já morou campeão, que isso? Bair de ponte! Olha, não vou fazer vergonha você aqui, não! Tá bom? Se eu quiser, me desculpe, viu? Seu nome nem perguntei! Maria! 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 Maria Eduarda! Maria Eduarda! Maria Eduarda, muito obrigada, viu? Você é uma família maravilhosa! Caramba! Obrigada! É isso! Vamos? Súpera! Obrigado! Muito obrigado! De coração, viu? Deus abençoe! Tá bom? Se vocês querem vir pra cá, pra almoçar pode! Mas vamos marcar um dia, pra você almoçar lá em casa e dormir lá, viu? Tá certo! Não! Vamos, então! Que menina estranha! É difícil de ver, gente! Vamos, Súpera! Já coloquei a gasolina, já, viu? Já, obrigado! E muito obrigado! Foi decisão! Vamos lá! Tá, vai lá pro pé de Deus, tá? Vou embora daqui! Não aguento mais pra fazer! Chegou! Faz aquele negócio de bebê! Burrinha, você, menina! Não sabe o que é isso? Eu tenho uma burrinha! Ah, é você! Multa, gente! Multa! Tchau! Tchau! Tchau, menina! Tchau! 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 Tchau, menina! É estranha, chata, filha! É difícil de encontrar a gente assim! É, mas pelo menos eu consegui ajudar eles, né? Isso que importa! Marcos, por que você parou? Viviane, olha se ela tá dando na área aí Ah sim? Por quê? Vem daí Bota aí na sua conta, vai Aliás, nossa conta, né? Pra quê? Pronto Eles vão ficar felizes O quê, Marcos? 12 mil? Você tá doido? Merece mais que isso, Viviane Pai e a filha Coisa bonita Eu não acredito que você fez isso, Marcos Espero que... Isso é dinheiro jogado fora Você tá estragando Espero que esses 12 mil Dá pra ele E a filha dele Viviane, para com isso, Viviane Será que... Será que você nunca vai aprender? Eu não acredito que você fez isso, Marcos Você tá gastando nosso dinheiro à toa E sim, Viviane Pronto Pra não você conversar besteira Mas, Marco E eles estão convidados, Viviane Almoçar comigo Eu preciso dormir lá Então, é isso Eu não quero aquele povo lá, não, Marcos Viviane, para com isso, Viviane Parece que você esqueceu de onde você veio Viviane Você já chegou a comer lixo, Viviane Eu já cheguei a morar na casa de tapa Você chegou a morar na casa de... É... Debaixo da ponte Mas isso faz tempo Muito tempo E você esqueceu, Viviane Que você é Será possível, Viviane Para com isso Eles merecem Eles merecem Aliás, eles merecem mais que isso Porque a gente não ajudou, Viviane Colocou gasolina Não ia a pé para a cidade Você sabe que é muito longe aqui Eu não dormi pela estrada por aí E você ainda não agradece Olha, Viviane Sei não, vice Uma hora dá vontade Até deixar Mas... Solta Você quer? Você quer? Solta O que você vai fazer, Marco? Viviane Olha Me esquece Tá bom? Calma, deixou... Me esqueça Até você aprender A respeitar o próximo Você parece um... Pior que um animal Então, me esqueça Tá bom? Marco! Eu não acredito que ele me deixou aqui Marcos! Volta aqui! Eu não acredito que ele fez isso comigo E agora o que eu vou fazer Aqui sozinha No meio da estrada Não tem ninguém O que eu vou fazer? Eu não acredito que o Marco me deixou aqui Eu não acredito Meu Deus O que eu vou fazer agora? Ele levou até meu celular Pra quem eu vou ligar? Meu Deus Eu tô com medo de ficar aqui Eu não acredito que o Marco me deixou aqui sozinha Eu não acredito Eu não acredito Por que, Deus? Por que? Por que? Ai, que ódio do Marco Tô com medo Me protege Marcos? A pessoa que ia deixar você aqui sozinha, Viane Pensei, Marcos Por que você se sentiu sozinha? Para, Viane Fiquei com medo de ficar aqui sozinha Então, para, Viane Deu melhor o próximo Eu deveria deixar você sozinha aqui Pra você aprender Você merece, Viane Então, para Tá bom? Vai parar, Viane Vai parar? Vou Vai, multa pra lá Pra casa Vamos logo Calma Filha, como foi que tu encontrou aquele rapaz naquela moça? Pai, eu tava na estrada brincando Ai, eu perguntei o que tava acontecendo com a moto Porque eles tavam empurrando Ai, eles falaram que a moto tinha faltado gaso Combustivo, gasoelinho Aí, se pediram ajuda Aí, se pediram ajuda Aí, eu trouxe Que bom, tem um coração bom, né? É sim, pai Tem que ter um coração bom, né? Agora, aquela mulher dele, né, filho? É sim, pai Ela me tratou mal É ignorante, né? Uhum É você mesmo Eu tô aqui na moto Assim, filho E aquele negócio é bibi Aí, ela tirou minha mão Me falou que não era pra tocar Aí, ela ficou pra boa comigo Mas, deixa pra lá, né, pai? É O povo de cidade é assim Mas, o doutor Marco Ele é pessoa do cara, né? É Até, inclusive, ele pegou o nome do meu Pix Né? Não sei ver o que vai acontecer, né, filha? É Chegou uma mensagem Pai Chegou uma mensagem Poxa, uma mensagem Olha aí Que mensagem é É Bank No Um tal de Pix Deixa eu olhar Olha aí Não sei ler muito, não Ah É Doutor Marco Ah É Doutor Marco, sabe filha? É um Pix que ele fez, ó De 12 mil reais Isso aqui é 12 mil? 12 mil reais Pai, é muito dinheiro O que a gente quer fazer? Agora sim, né? Pode agredir a nossa casa, pai Terminar a casa E o restante comprar roupa e comida, né? Sim, pai Obrigada, meu Deus Que benção, né? Sim, pai Isso vai melhorar Graças a Deus Isso é o que dá Para ter um coração bom A gente não Tu não faz aquele favor para eles, né? Sim, pai A gente nem tinha conhecido E nem tinha recebido esse dinheiro Sim, pai Agora sim Nós vamos poder agredir a nossa casinha E ainda vai sobrar Para nós Comprar comida Comprar comida e roupa Sim, pai Vamos resolver isso amanhã, né, pai? Sobrar para a nossa casa E vai lá no box Fazer a transferência, né? Sim, pai Para o Pixi Um colega meu Que ele tem conta na caixa E tem Pixi A gente vê lá O pai E tira esse dinheiro Sim, pai Agora sim, pai Nós vamos poder agitar a nossa casinha Estamos alegre, minha filha Sério Sim Graças a Deus Nós vamos poder comprar nossos móveis Estou querendo chorar Minha mulher Pai Eu não estou acreditando Eu também, minha filha Graças a Deus Meu pai Graças a Deus, minha filha Que a gente recebeu Doze mil reais Olha que bem Se amanhã mesmo Nós vamos comprar os materiais, né? Sim, pai Nós vamos poder comprar móveis também Vai dar também Para comprar móveis, é? Sim Mas a gente vai comprar móveis Quando estiver lá na outra casa Porque essa aqui é como está, tá vendo? Sim, pai Graças a Deus, né, minha filha? Nossa casinha vai ficar bonita E vamos trocar a televisão, minha filha Graças a Deus